Já foste mais que um corpo de espido Já foste mais que uma tentação Já foste mais que um segredo ao ouvido Já foste mais que um capricho em vão E o sangue cai devagar De feridas feitas por amar Em paixões desavindas que nos fazem chorar Eu já nem sei se vale a pena Eu já nem sei se interessa mais Eu já nem sei se vale a pena Nunca quis cair no desamor Siga no preto Ela tá enamorada, blu, siga no preto Eu só sou fiel a tudo o que aprendi no presépio Essa é a única verdade que cerca o meu centro Tu pediste pra vir ouvir Depois tu foste a minha miopia Hoje o teu nome na minha sina Vitamina pra minha melodia Entregação já não é erudida Só deu a manta até o meu fogo me suplica Abri as fitas pra tu vês A vida toda nas cordas dessa guitarra que eu perdi Fim desse percepício que disse eu vou voar ou cair Mas só tenho de saber o que é que há depois de infinito Eu não vou esperar por ti Não posso esperar por ti Eu já nem sei se vale a pena Eu já nem sei se interessa mais Eu já nem sei se vale a pena Nunca quis cair no desamor de alguém Eu já nem sei se interessa mais Eu já nem sei se eu não sei se vale a pena Nunca quis cair no desamor de alguém Nunca quis cair no desamor de alguém